A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Realização, Gramado Tour, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Finalizando a exibição dos longas gaúchos deste ano, vamos assistir a Extermínio. É um filme dirigido por Mirella Cruel, de Cachoeira do Sul. Uma reflexão sobre a vida das mulheres trans de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, a partir de um assassinato ocorrido em 2016. Memórias, provocações, histórias de vida que se cruzam em uma trama sobre as dificuldades de viver e ser trans no interior do país. 49º Festival de Cinema de Gramado. Quase 50 anos de um festival feito com resistência, com persistência, com teimosia e com afeto. Eu estou muito feliz de estar nesse festival, nesse festival de resistência deste ano, esse festival no meio dessa sombra que paira sobre nossas cabeças. Mas a luz está na tela. Participe, então, do nosso Júri Popular. É só apontar o celular para o código que está aí na tela e baixar o nosso aplicativo. A votação para os quatro filmes desta noite já está aberta e vai até amanhã, às 21 horas e 29 minutos. Extermínio começa em um minuto e meio. Bom, valeu a parceria de vocês até aqui. Até amanhã, Mala, até amanhã. Tchau, tchau, gente. Ministério do Turismo e Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul apresentam 49º Festival de Cinema de Gramado Lei de Incentivo à Cultura Patrocínio Estela Artois e Golden Propriedades de Lazer Copatrocínio Vero A Maquininha do Banrisul Exibidor Oficial Canal Brasil Exibidor Regional TVE Companhia Aérea Oficial Azul Linhas Aéreas Receptivo Oficial Gramado Receptivo Apoio Damagrinha Damagrinha Miolo O2Pos Azul Viagens Adiunete Lagueto Hotéis Stemac Grupos Geradores Tecna Planalto e Caracol Chocolates Naimuv Promoção Prefeitura de Gramado Financiamento IECINI Procultura RS Secretaria de Estado da Cultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul Realização Gramado Tour Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo Governo Federal Pátria Amada Brasil